Falando agora de acidentes registrados na nossa região, um homem de 41 anos morreu depois do carro em que ele estava ter capotado. Esse acidente aconteceu nesta quarta-feira na BR-040, no trecho da rodovia que passa pela cidade de Santos Dumont. De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estava no banco do carona e morreu no local do acidente. Quando os bombeiros chegaram ali para fazer o atendimento dessa ocorrência, as duas vítimas estavam do lado de fora do veículo. O SAMU também foi acionado para poder socorrer o condutor do carro. A empresa, que é responsável pela gestão da rodovia, a concessionária que administra a via, também participou do atendimento desse caso para fazer o controle do trânsito ali no local. Você está vendo as imagens aí do veículo, já capotado as margens da rodovia da BR-040, no trecho da cidade de Santos Dumont. Infelizmente, uma pessoa morreu, o passageiro do veículo morreu por conta do acidente.